Vai começar a nova pareia O time vencedor vai dar saída de bola Que é o time de laranja Bola rolando a caminho do gol Na segunda pareia Tonhão já trabalha no campo de defesa com o Ismael O Júnior Baiano, que bota para Carlos Magno Maguinho, chega ali na Marcos Piu Piu Para dar cobertura, Luca Gabriel, já tem legal ataque Corta Tonhão, perde ganho no meio de campo Piu Piu, Tonhão, botou na direita Vai para a área, de cabeça Ele não alcança Se esbarra com a trave, quase derruba a trave Sai pela linha de fundo, tiro de meta Claudio Nopito Quer auxiliar? É o Bebel, auxiliar o Bebel Toca para Carlos Henrique O jacar de panelada, que toca para Toca para Guilherme Show Que bota para o Sabinho, que dá o tapa de primeira Recupera Carlos Magno, o Maguinho Paulo Cobrinha, recua para a lenda Marcos Piu Piu Única lenda em campo aqui até agora Cobrinha, de primeira, doutor Ednizio Girou, para e pinta, é o golaço A chance, explode na defesa A chance, balançou Bola no final, Paulo Cobrinha O Paulo Ezequiel Um golaço de pé direito No ângulo do próximo área do Filho E faz um a zero E segue o jogo A bola já está no campo de defesa No momento que os refletores já estão acesos Carlos Henrique, o jacar de panelada Toca para o Luan, porque toca para ninguém O time já está no desespero Já tem a parinha do Marco Rogério Já está um a zero Gol no começo do jogo Tonhão já bota para a campo de ataque Para Paulo Cobrinha, que toca para ninguém Maguinho e o Tonhão dormindo no ponto Luca Gabriel vai cobrar com as mãos Bota para o rei O talição Sapinho O rei, recua para o Tiago Silva do parque Dá uma cavadinha para o Sapinho Domina, pisa na bola Tem que soltar Lava o Garrincha do parque Ele tem o Carlos Henrique Na fogueira O Maguinho se der brecha Para ele faz o gol Já trabalha Aperta Maguinho Aperta Maguinho Aperta Maguinho Já trabalha Bota para o campo de defesa Com o Luca Gabriel O Fabinho passou Bota para o Luan Sapinho O Garrincha passou Bota Na esquerda Para o Fabinho Dominou Ganhou a lei de fundo Adiantou E o Tonhão faz o corte O Tonhão já trabalha Com o Ismael O Júnior banhando Time de laranja Na alegria Time de vento E manda sofrência Com os pés Com os pés Olha esse complexo De Andréas Pereira Tiro de meta Para Paulo Cobrinha Autor do gol Para César Efetuar O arremesso César já está Com a bola na mão Vai lançar Para a metade do gramado Bota para a lenda Marcos Pipil Que dois via de cabeça Para a parte da galera Contar com a mão Agora saiu, Claudio Lateral Saiu Bola bateu na rede Por cima Bola bateu na rede Por cima Lenda Marcos Pipil Bota para o Tonhão O time está vencendo Por 1 a 0 Ismael Agora está em jogo Agora está em jogo ainda Passa da Aurélia Defende com tranquilidade Eu, Roberto Desaposte com sucesso R.A. Refrigeração Climatizando seu ambiente E seu riba Restaurante bar Maguinho não domina No ataque Tiro de meta Para Aurélio A parinha do Marco Rogério 1 a 0 Para o time de laranja Gol do Paulo Cobrinha Até o momento O jogo está disputado Mas o time de laranja Está sabendo aproveitar Bem as oportunidades Foi até lá e marcou Seu primeiro gol Vamos continuar No jogo O jogo está Bastante emocionante Lateral para o time De laranja de novo Que está na alegria Vence por 1 a 0 Vai cobrar Doutor Ednilson Advogado Botou na cabeça Para a praça do Ale Ele pega Ele manda Já já a parinha do Marco Rogério De novo Bota para o Sapinho É o duelo Ele com o Ismael O Ismael ganha o duelo E manda para a metade Do gramado Tentando dar uma cavadinha E a lateral Para o time de verde Limão Que perde por 1 a 0 Luan O Thiago Silva Tupac Toca para o Gabigol Sai de 1 Toca para o Luan Toca para o Gabriel Tem que abrir Botou Corta Doutor Ednilson Que vai tentar ligar O contra-ataque mortal Gabriel recupera Sapinho não domina A lateral para o time de laranja Que toca para Que toca para Ismael O Júnior Baiano No campo de defesa Para Tonhão Tonhão faz o rei dos lançamentos Faz o Olha esse desvio Carlos Henrique Aurélio cortar E defende Carlos Henrique O Jacar de Panela Sai de 1 Sai de 2 Perdeu a bola Para o Maguinho Disputa Na raça o Maguinho Na raça o Maguinho Que toca para Além do Marco Pimpio Para Tonhão Para Júnior Baiano Bota para o Maguinho Ele pisa Toca para Além do Marcos Pimpio Chapeu Aço Aí pendeu o golaço Pega Aurélio Que manda para Metade do gramado Com o Luan O Thiago Silva Toca para seu irmão Mais velho Gabriel Guilherme Toca para Luan Luan vai alugando O meio de campo Toca para Gabriel Linho de fundo Cruza Olha o chance Olha o bate-cabeça Evita sair Da o Tonhão Já faz o lançamento Para o campo de ataque Com o Além do Marcos Pimpio Tenta de baixo E o Carlos Henrique Corta Comigo não tem jogo ruim Pimpio Bota Abre o compasso Luan domina De bico Já trabalha Já carrega o piano Vai mais Vai mais garotinho Ultrapassa a meta Do Grumano Bate Chuta o pentequinha Tira de meta Para o César Bota